E era boas pessoal, estamos aqui de volta com um novo episódio da Tom Hire Underworld. Agora aqui num mapa chamado Mayan Island, qualquer coisa assim. Numa cidade fria, a Lara agora vai ao encontro do Thurse Hammer. Vamos lá ver como é que corre. Espero que tenham gostado dos episódios. Alguma crítica, opinião e isso. É só dizer. O que é que é o Sol? Esqueci a mulher. Ora bem, aqui temos nós. Minha habilidade, espetacular, a conduzir uma moto. Vejo, claro. Depois, é isso mesmo. Ora bem, acho que segundo isto, acho que o quê? Pois. Não me pareceu. Ora bem, está feito. Vamos lá. O que é que será isto? Ai, caralho. Temos aqui uma longa descida. Temos. ali um amigo. Será que... Vou atropelá-lo, nossa. Não interessa. Ups. 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 Ai, meu Deus. Eu ainda vou matar a mulher. O que eu digo? Já não é a primeira vez, mas frente. Há que evitar certas coisas. É mais... Como é que eu vou por aqui? Pelonelo, pronto. É isso. Pronto. É assim... Agora isto é oіл. Cuidado... Ai, ai ai! Ai, meu Deus. Ai meu Deus, não, não, não Pronto, é isso mesmo Não sei como é que eu fiz isso Não sei como é que ela foi para ali de repente Não sei Está chorando Está, está, está Está Ragnarok Nossa De que é que é isso? O que é que vem? O que vem agora? É que vem? Não, 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 não Vai.. Arrebenta com ela, arrebenta com ela filha, arrebenta com ela. Não, eu ainda vou morrer. Eu ainda vou morrer. Paz, 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 paz. Não, eu ainda vou morrer, eu não quero morrer. Estes bichos foram... Tem mais power que sei lá o que... Estão só para meter aqui. Eu descobri isso porque também já estive a ver uns vídeos e etc. No jogo. E pronto, descobri, descobri não. E sério, o que era? Pronto. Agora para facilitar as coisas. Para facilitar ainda mais um bocadinho, esperamos-se. Então agora, o que é que é para fazer? Oi, o que é que é isto? Vamos ver? Então, o que é que estes vais fazer? Vamos fazer alguma coisa? Será que é abrir alguma coisa? Uma porta ou isso? Não, não sei se... É isso. Pronto. Mas, acho que é preciso mais, não sei. Pronto. Vamos ver aqui. Não. Agora é aqui. Não, não, não. Falhei. É aqui! Isso mesmo! Vá! Pronto é melhor assim! Não! Ai que sorte! Que sorte mesmo! Pronto agora! Subir aqui neste já! Aproveitar este e subir! Pronto! Consegui! Sobe! E agora aqui! Tenho de vidas! Pronto! Isso mesmo! Aqui deve ser a mesma coisa não? A ter algum que depois... Isso mesmo! Ora bem! Onde é que será que tenho que ter ido? Ah! Agora Pugui! Tem símbolos de começar esta cena! A gente deve ter que igualar os símbolos não? Não! É! Parece que sim! Pois! É isso mesmo! Hummm! Ohhhhh! Será que lá? Será que lá? Não! Será que este lá? O que vem? 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 Agora vem! Si! EeeeeeES! Aqui! ESe aqui! E... E por último! Este! Pronto! Anda! Ande, 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 ande. Isso mesmo. Pronto. Se vir aqui para cima. Chokei. Deve haver aqui algum? Eu ser este que será, não? E é este. Para lá, é o símbolo dele, o símbolo dele. Onde é que será, onde é que será? Não, não é este. Por isso vou fazer o outro. E aí, não há aqui vida. Ah, que treta. Pronto. E como a gente tem que subir é só falta mais um, não? Não? Assim, não. Não sei. Estou aqui a subir. Agora aqui para este. Oi, eu estou. Oh, rapaz. Não me curto não desisto. Tenho que ser desde aquele metro de baixo, não é? Não nos ajudei nada. Achou. Não me curto não desisto. Não, não me grita não desisto. C orientation. Não, não, não cai a sua porca maluca estúpida, não, não, o que é que te deu? O que é que te deu? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Sua estúpida. Mas tu te largas aquilo? És mesmo estúpida. Andas com falta? Anda só. Não, 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 não. Finalmente. Eu já estava a ficar fora disto. Por bem, não, não é igual, não. Este tem os cordos para cima, aquele tem os cordos para baixo. Foi isso? Aqui. É isso mesmo. Pronto, parti. Sim. E abrimos tudo. Agora... Agora portanto não vai abrir, não? Sim. Deve abrir. Pronto, não sei. Pronto, agora temos que descer esta coisa. Aqui, agora. Até foi rápido. Pronto, agora descer. O que é agora? Será que consigo pegar aquilo? Hummm... Vá, consigo. Vá lá. Agora posso já descer aqui. Pronto. Sou mais rápido. Agora neste... Aqui... E pronto. Ah... Então... Ah pois. Não, 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 não! Não! Sua burra! E não és loira! Peço desculpa. Peço desculpa. É quem é loira? Estou só a brincar. Atenção, não levem mal. Há pessoas que são louras e são muito espertas. E há pessoas que são morenas e muito burras. Isso não é por causa de cabelo. Por isso. Ah, pronto. Está feito. Agora temos que ir com a moto, não? Hum? Hum? Deixa eu ver. Tem que fazer aqui alguma coisa? Ah... Para abrir. Para o lado. Ah... Hum... Ora bem pessoal. Por hoje é tudo. No próximo parte vamos ver o que é que há por aqui dentro. Os aventuras que nos esperam aqui dentro. Espero que tenham gostado. Façam like. Subscrevam o canal. E... E... Me metam like no Facebook. E partilhem. Ah... Até à próxima pessoal. Tchau. 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 Tchau.